Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem do mais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, vou tirar minha paz Você tá demais, vai, faz E o jeito que só você faz Tira minha paz Você tá demais, vai, faz E o jeito que só você faz Isso é de verdade E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, vou tirar minha paz Você tá demais, vai, faz E o jeito que só você faz Tira minha paz Você tá demais, vai, faz E o jeito que só você faz Alô, meu parceiro lá, foguei Essa é boa demais, meu irmão Tamo junto, hein?